E o que é que acontece quando se junta Portugal e o Havaí para fazer música? São os Velvet Kills. É este o incrível resultado deste casamento feliz, em todos os sentidos, que vamos conhecer aqui na Balcany TV Lisboa de hoje. Eles têm um EP novo, chama-se Memory, e agora vamos ouvir Clark. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 And we know Destiny warms my skin And my body It has a dirty night We spend to fall by Even if you're down I don't lose Something else to live Where do you go And where do you hide You gotta let me know What's inside your mind And I know Oh, 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 oh In your mind In your mind Let me know In your mind In your mind Let me know Oh, 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 oh In your mind In your mind I'm in awe Oh, 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 oh In your mind In your mind Oh, 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 oh Oh, 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 yeah Oh, 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 oh Então descobrimos que tocamos essas duas mulheres, quase a mesma coisa, que é bastante coincidência hoje em dia. E voilá, começamos a falar sobre música e acabamos se casando com a música. Que sorte, certo? Eu sei que você também preparou alguns vídeos que estão mostrando aos seus fãs no Facebook. Nós estamos completamente do-it-yourself no momento. Nós fazemos toda a produção, toda a gravidade, a música e a vídeos. E também a Suzana, sendo uma maravilhosa artista de make-up, faz todo o aspecto de imagem, que é ótimo. Você tem a sua primeira memória epi, certo? Você compôs juntos? Nós compôs juntos, tudo que fizemos juntos. Para agora, fazemos tudo em nossas mãos. E esperamos que nossos parceiros trabalham com isso. Mas você está fazendo um ótimo trabalho. Felicidades. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Já sabem, é aqui que nós vos damos a melhor música portuguesa. E sigam-nos no nosso Facebook, facebook.com.br Balcanie TV Lisboa. E fiquem a par. Tudo o que vai acontecendo por aqui. Balcanie TV. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto